Nós também recebemos muitas demandas dos usuários, né? Só tem isso no mapa, né? Por que não tem mais? Então, questionando sobre a qualidade de dados, o nível de detalhamento do orçamento público. E isso foi bastante positivo, na nossa opinião, porque era justamente uma das intenções esperadas, né? Que as pessoas se interessassem em acompanhar o orçamento público. Ligada um pouco a essa frustração com os dados, né? A outra demanda se apresentou. Obtenha esses dados pra mim, né? E a gente respondia pra eles, mas olha, você também pode pedir informação. E a gente via que as pessoas não iam além desse passo, né? Não entravam no canal ou tinham alguma restrição, né? Porque é um canal que exige a identificação, né? Você tem que preencher um formulário de cadastro. E pra muitas pessoas isso já é uma primeira barreira, né? Então, a gente pensou assim, bem, como a gente não interrompe esse fluxo, né? Nós integramos a visualização do gasto no mapa, também uma ferramenta de pergunte, né? Pergunte para o governo. E o mais importante, assim, o que eu destaco, é que todos os usuários do Cuidando hoje que fazem perguntas e que vão receber respostas, todo esse diálogo, né? De perguntas e respostas, ele é tornado público na página do Cuidando, né? Que é uma grande contribuição para a cidadania, né? Então, eu sou uma pessoa que estou preocupada com a questão da saúde em São Paulo e vi que aqui tem 200 milhões em reformas para UBSs. E uma pessoa perguntou o que eu tinha vontade de perguntar. E alguém da Secretaria de Saúde respondeu, né? E a partir daquele diálogo de uma pessoa que eu nem conheço com o gestor público, eu já compreendi quais são as UBSs que vão ser reformadas e quanto cada um vai recebendo essas reformas. E me vieram outras dúvidas. E eu posso fazer outras perguntas e tudo isso está contribuindo, né? Com essa construção coletiva do conhecimento em cima da execução orçamentária aqui do município de São Paulo.